Estamos ao vivo, três mosqueteiros da educação, eu, o professor Viegas, o professor Felipe Fraga, daqui a pouco vai entrar o professor Rodrigo também, o terceiro mosqueteiro, e o convidado de hoje, que é o professor Maruí Samuel, da 24ª CRE, do NTE, da 24ª CRE. O Rodrigão já entrou aí também, né, Rodrigo? Tudo bom? Tudo bom. E hoje, então, o tema de hoje é sala maker só na escola ou em casa, né? É possível construir uma sala maker dentro da sua casa, né? E o que é uma sala maker? Então, essas coisas todas nós vamos conversar hoje com o Maruí e esclarecer o que exatamente seria uma sala maker caseira, no caso, né? Mas vamos começar aí pela apresentação, vou passar a palavra aí para o Felipe. Antes eu queria dizer também que a gente não fez sábado passado, né, ao vivo, porque a gente gravou a nossa... os três mosqueteiros, né, o quadro dos três mosqueteiros, lá no estúdio da Pro Hub, né, aquele que é lá na Sertório, né, Felipe? Com o apoio aí do Rodolfo, né, e então a gente, uma vez por mês, a gente está gravando no estúdio, né? A gente ainda não teve a oportunidade de fazer o vivo lá, né? Mas os outros sábados a gente segue fazendo, né, o quadro dos três mosqueteiros, já temos até algumas agendas aí, né? Vou passar a palavra, então, para o Filipão e depois para o Rodrigo, e depois a gente começa as questões aí com o convidado. Estamos aí, então, para mais um sabadão, sabadaço aí, recebendo mais um Clube de Crê, né, agora, então, o Maruí da 24ª, e para mim, essa já é a live, já é o episódio dos três mosqueteiros da inveja, né, porque eu estou morrendo de inveja das ferramentas dele ali na parede e tudo, porque eu faço tempo também que quero ter a minha fala de maker tanto em casa quanto na escola e não tem nas duas, né? Até tem mais ferramentas na escola do que em casa, inclusive, mas eu ainda vou chegar nesse nível, então, seja muito bem-vindo aí para a gente conversar hoje. Então tá, Rodrigão. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Perfeito, então. Muito boa tarde, galera, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Viegas, Felipe, obrigado por mais essa oportunidade de a gente estar aqui com esse bate-papo. Queria também saudar o nosso convidado aí, o professor Maruí, obrigado por ter vindo. E eu tenho certeza que a gente vai ter a chance aí de trocar ideias bem interessantes, porque é sempre bom discutir novas estratégias, novas abordagens referentes à educação. E eu penso que, nesse sentido, o espaço maker pode ser, ou a sala maker, né, pode ser algo fundamental nesse processo. Então, professor Maruí, bem-vindo aí. Vamos lá para o nosso bate-papo? Vou colocar a nossa intro aí antes de passar para o Maruí. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Pessoal, olha, me sinto... Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, porque, assim, ó, essa é uma ideia que vem há anos fazer salas maker. Eu tenho algumas ferramentas em casa, que vocês já viram, da sala maker, mas, afinal, o que é uma sala maker para nós? Uma sala maker é aquele local que a gente se realiza. É aquele local que tu direciona o teu hobby. Por exemplo, em vez de tu comprar um armário, tu compra as ferramentas e faz o armário. Aí, quando quer fazer outro armário, tu já tem as ferramentas para fazer. Na escola, tem um conteúdo que não precisa ser direcionado exatamente para aquilo ali. Pode acontecer do conteúdo ser um outro foco. A gente só enxergar na caixinha, digamos assim. Então, como é que a gente tem que pensar numa sala maker? Sala maker é um local onde eu posso realizar as minhas ideias. Para realizar minhas ideias, uma sala maker eu tenho que ter tudo à vista. Tem que estar na minha frente de tudo. Eu tenho que enxergar ferramentas para saber o que eu vou usar. Olha, foi na sala maker. Ah, nem fala, né, Miriam? Fazer o quê, né? Não tá. Olha aí, elas entraram para folgar em ti, hein, Maruí? Já vi, né? Está nos acompanhando aí a Viviane Ribas, né? Boa tarde, Viviane. Boa tarde, super live com o Maruí. A Miriam está dizendo aqui. Maruí Pardal, né? Foi até no salão arrumar o cabelo. A Suziane assistindo. Abraços, Maruí, Sandro. Boa tarde, Rodrigo e Felipe. Então, já tem uma galera aí nos acompanhando. Mas, Maruí, antes de tu começar a entrar aí nessa questão da sala maker, eu queria que tu te apresentasse, assim, a tua formação, né? Como é que é um pouco da tua história aí para a gente entender como é que tu acabou parando aí no NTE, né? Eu acho que é legal a gente fazer essa introdução. Eu estou empolgado quando a gente fala, até esqueço de me apresentar. Sim. Porque é um tema, assim, ó, que para mim está no sangue. Bem, meu nome é Maruí Samuel Friedrich, do Santos. Tenho 49 anos. Comecei a trabalhar no NTE. Comecei a trabalhar com salas maker, praticamente, em 2018, graças a um convite da Magda, da Secretaria de Educação, que nós precisávamos criar algumas salas maker no Estado, num projeto que Cachoeira do Sul e Santa Maria foram sorteados, que daqui a pouco eu volto nesse tema. Mas, assim, eu sou formado em Física e Licenciatura Plena, fiz mestrado na Engenharia Civil na área de Recursos Hídricos e Saneamento Mental, pequenas centrais hidrelétricas, e comecei a aprender sobre ferramentas e máquinas quando eu tinha 14 anos, quando eu fiz Senai. Eu fiz dois anos de tornearia mecânica com 14 anos, porque meus pais colocaram assim, olha, vai ter que fazer alguma coisa. ou fazer Senai ou fazer Karatê. Um ou outro, porque tem que bater o tempo para essas coisas. Então, eu fiz Senai. Preferiu não levar uns golpes aí. É, preferir fazer alguma coisa um pouco mais leve. Mais light. É, e daí com 15 anos fui trabalhar numa empresa aqui em Cachoeira do Sul, uma fábrica de caldeiras chamada Merneck, que hoje não existe mais. E lá eu aprendi com vários colegas de trabalho. Como eu era cotista, o cotista é aquele estagiário que hoje nós chamamos esse virino, que é aquele que faz tudo. Então, daí eu ajudava. Eu trabalhei com pintura, trabalhei com serralheria, trabalhei com marcenaria, trabalhava com molde de fundição. Cada vez ficava em um ponto diferente. Na tornearia foi que eu menos trabalhei no período que eu estava lá. Mas aprendi no Senai no outro turno. Então, sou torneiro mecânico inicialmente. Achei que eu nunca mais fosse usar. Quando eu saí da empresa do Merneck, quando acabou o meu contrato de estágio, eu saí do Senai, achei que nunca mais fosse usar os conhecimentos de ferramentas, máquinas. E olha, pessoal, faz muita diferença. Quando eu estava na sétima série, a escola que eu estava, quando eu estava no segundo ano de Senai, a escola que eu estava, tinha, era uma escola polivalente, tinha as disciplinas na sétima série de técnicas domésticas e técnicas industriais. Eu não precisava fazer, mas eu fazia, porque era no horário da minha aula. E até uma vez, quando eu aprendi a fazer bolo, a primeira vez que eu fiz bolo, eu só fiz 18 bolos. Uma vez só em casa. Só isso, né? Um final de semana. Primeiro bolo, até não queria mais. Comer o bolo durante uma semana. Nós éramos cinco irmãos, comer o bolo durante uma semana. Costurar, passar roupa, coisas assim, que nós hoje vemos que o nosso adolescente não faz na maioria das vezes. Mas eu aprendi a cozinhar com 10 anos, porque nós éramos cinco filhos homens e o pai e a mãe trabalhavam. Então, um tinha que ensinar para o outro, olha, vão fazer, ficou horrível? Se come, vai aprendendo. Tem que ir fazendo. Essa aí é a diferença. Então, e o nosso adolescente hoje, eu vejo que tem muita chance só que falta a gente botar aquele empurrão inicial, entendeu? Muita coisa assim. Nós aqui não temos mais Senai. O Senai de Cachoeira do Sul fechou, fazem vários anos já. Desenho, técnicas, essas coisas, tudo assim, isso aí hoje em dia eu vejo que faz muita falta ter uma formação direcionada. Ô Marui, até acrescentando isso que tu está comentando aí, eu notava que os meus alunos na sala de aula, que eram aqueles alunos mais focados, mais organizados, mais preocupados com a conduta até dentro da sala de aula, eram aqueles alunos que eram do Senai aqui em Porto Alegre. Inclusive, eles me contavam, eu conversava com eles, perguntavam, eles falavam assim, não, lá no Senai a gente não pode entrar de boné e tem que entrar com o uniforme, tem que estar tudo em ordem, senão não entra. Então, assim, são pequenas coisas que eu acho que é bem importante na formação do jovem, que ajuda na formação, é bem isso que tu está falando. E tu tem as regras, tu tem assim, a hora de falar, a hora de escutar, a regra para determinado horário tem que estar pronta aquela atividade, não tem o meio termo, boa tarde, Lene, tudo bom? Tudo bom, Lene? Está todo o NT acompanhando. Todos os NTEs aí acompanhando, que bom, eu até me sinto assim, mais responsável ainda, porque eu faço muito dessas coisas aí e eu me sinto lisonjado, né, por estar falando disso aí, que nós, está na nossa veia atualmente. Dá para ver que tu é muito querido pelas colegas aí, as colegas do NT. Tentar fazer alguma coisa diferente, né, para essa nossa educação que está tão complicada. Mas, Marui, vamos passar para o tópico, então, justamente o que tu estava falando antes que o Felipe que vai abordar, que é sobre realmente a sala maker, né, que é o foco maior aí do nosso tema, né, então é o Felipe aí que vai fazer a questão sobre a sala maker, então, né? Ou o espaço maker também, né? Vejo que tem gente que chama de espaço maker, né? Sabe, Marui, que agora um dos nossos objetivos, que eu sou diretor de escola e o Rodrigo é vice-diretor da noite, talvez na escola, é nós termos a sala maker aqui, que nós não temos ainda na escola, né? E aí o tempo todo eu fico me perguntando por antes de começar, o que a gente compra primeiro e tal, né? E já cheguei à conclusão de que a primeira coisa que tem que ter são as ferramentas, né? Porque tu não precisa ter um kit de robótica lindo, lego ou sei lá o quê, tu pode ter... Tu tendo as ferramentas, tu consegue utilizar com sucata mesmo, alguma coisa, né? Então, eu acredito que a primeira coisa das escolas que estivessem perguntando para ter uma sala maker é adquirir as ferramentas, né? Então, desde chave de fenda, Philips, das maiores às pequenas mais delicadas é importante ter, né? Até ali um ferro de soldo e tal, acho que também é importante de se ter, que geralmente as escolas não têm, né? Mas, então tu já estava falando um pouquinho o que é uma sala maker, né? E daí queria só que tu me confirmasse se é mesmo essa visão de que o mais importante é começar pelas ferramentas para poder trabalhar com sucata e tal, para depois de ter uma cultura maker na escola e sim avançar para kits de robótica, digamos assim, né? É, a primeira ideia que eu penso assim é que tipo de sala maker eu quero. Qual é o perfil da minha sala maker? Por exemplo, se eu vou trabalhar mais a parte de eletrônica, se eu vou trabalhar a robótica, a robótica, se eu vou trabalhar a robótica desplugada ou se eu vou trabalhar até, na verdade uma sala maker eu digo assim, é qualquer local que tu possa evoluir o teu raciocínio de forma diferente do que está escrito num livro. Pode ser na área de educação artística, tu coloca na sala maker lá, nós temos esse conceito ainda de sala maker ter que ter kit de eletrônica, não. Sala maker tem que ter ideias. Sala maker é um espaço que tu tem que ter uma mesa ou uma bancada que tu possa discutir com as pessoas sem essas pessoas terem a vergonha ou medo de fazer errado e tentar novamente. se tu quer usar, tu pode ter uma sala maker inicialmente, o que é? Um martelo, quatro chaves de fendas de tamanho diferente, quatro chaves de filips de tamanho diferente, se quiser ter um paquímetro, uma trena, réguas, cartolina e uma mesa que possam riscar. Cartolina à vontade, à vontade. Por quê? Porque tu risca um projeto, dá certo, não dá, dá certo, não dá, vai tentando e deu. ter um alicate se tu quer parafusar alguma coisa, tu pode usar lá na frente, lá adiante. Às vezes, tu vai usar ferramentas que tu tem de outra coisa. Um aluno diz assim, ah, eu tenho um alicate velho lá em casa, posso trazer? Traz, é bem-vindo. O outro professor tem lá uma régua, pegar, pegar assim, por exemplo, pegar aqui. O que se usa bastante régua T? Aí tu vai dizer assim, ó, como se usa uma régua T? Claro, essa aqui é diferente, essa aqui é, tem as letras ali para tu marcar linhas retas, é de marcenaria. Beleza, mas, pode fazer desenhos? Fá sim, tranquilo. Tu pode ter qualquer, e não é só tecnologia, é artes, é matemática. O professor de matemática precisa, ah, o fulano de tal lá precisa cortar umas madeiras para fazer os cálculos de área, vamos fazer um cálculo de perímetro, desenhar, fazer um quadradinhos, também. A Suzy também é do tempo das técnicas agrícolas e domésticas. eu também, eu também. Eu também. Falta hoje, pessoal. Falta. É isso que faz falta. Eu decidi fazer, eu fiz técnico agropecuário, eu decidi fazer técnico agropecuário em função da disciplina que tinha de técnicas agrícolas na escola. Tu vê que isso, como influencia, e hoje não tem, claro que agora acho que está mudando de novo, estamos voltando, eu acho, a essa ideia. Mas, Maruí, eu queria acrescentar mais uma coisa porque eu não sabia muito bem quando eu fui até para a Seduc, não conhecia muito a questão da sala maker, e eu fui conhecer mais esse termo agora, e eu percebi uma coisa que eu não sabia antes, que se eu estiver errado tu me corrija, mas assim, eu vejo que não é só material de marcenaria, tem o material de marcenaria, tem o material de elétrica, tem o material de corte, costura, que nem tu estava falando ali, é muito legal isso porque tem uma diversidade muito grande de áreas dentro do mesmo ambiente, essa é mais ou menos a ideia. É essa ideia, então, quando a gente pensa em montar uma sala maker, a gente pode montar uma sala maker que tenha uma máquina de costura, que tenha agulha e linha, que eu possa fazer dentro da minha escola, com esses alunos, eu possa fazer uma peça de teatro e eu fabrique, eu não preciso fabricar uma roupa, o aluno não precisa fabricar uma roupa perfeitamente, ele aprendeu a costurar ali, alguém dizer assim, não, tu passa a linha por aqui, faz a volta por aqui, passa lá e passa ali, ponto, como ele vai fazer, se vai ficar bom, se vai ficar ruim, ele sempre vai achar o valor maior que é ele ter feito, então, na disciplina de artes, a mesma coisa, então, quando eu penso em sala maker, eu penso em uma sala que tu não tenha só a parte de engenharias, mas que tu tenha a parte de artes, que tu tenha a parte falar, o aluno explicar como ele fez um determinado bloquinho, como ele serrou, o que ele precisava para serrar? Aí eu preciso, primeiro passo, fazer isso, segundo passo, fazer isso, ou seja, ele tem que fazer um algoritmo de lógica computacional para fazer aquilo ali, isso é lógica computacional, então, ele tem que ter a visão, não é só entregar o bloquinho pronto para ele, se eu vou fazer, se eu quero que eles joguem, por que ele não pode fabricar o dado? O dado precisa ser de madeira? Não, pode ser de isopor, ah, ele não consegue cortar com estilete, muito bem, corta com um aparelho de solda, o estilete não pode usar na escola, corta com fiozinho de solda, consegue fazer igual? Então, corta com uma, tentar com linha, dá, não dá, então, daí tu já trabalha densidades e materiais diferentes, fazer o dado, quais são as posições, como é que tu vai jogar que tipo de jogo que vai fazer? Isso é uma sala maker, e assim, a gente tem que ter um espaço que a gente possa desenhar, errar, fazer de novo, e não jogar. Ô Marui, mas assim, olhando para você ter o painel aí atrás, eu posso ter tudo que tem aí, que está atrás de ti, numa sala maker na escola, porque a gente, o Jason ia adorar esse material aí atrás, né? Isso, e isso eu não vi o resto, né? E o que nem nós falamos aquele dia, né, Felipe, e os chucks também, né? Então, assim, o que eu te pergunto, né, como é que, como é que, se pode ter, né, todo esse tipo de material dentro da sala maker, e como é que, como é que é essa relação com os alunos, nesse espaço? Porque tem toda essa questão que tu estava falando ali, é, não pode ter o estilete e tal, né? Daqui a pouco, um dá com o martelo na cabeça do outro, a gente sabe, né, a gente sabe como é que é. Eu trabalhei com um adolescente durante 20 anos, e eu sei como é que é, ele podendo, né, essas coisas acontecem, né? Então, assim, como é que tu consegue controlar isso dentro da sala maker, né? Olha, dentro de uma sala maker, primeiro a gente tem que ter os acordos. Primeiro é isso. eu fiz com um grupo de alunos com os trabalhos de robótica, sonhos e ideias, tá certo? É isso aí mesmo, Miriam. Eu fiz com os alunos em sala de aula, o... acordos. Eu fiz com os adolescentes. Tanto como, são tão acordos, se eles forem bem calçados, a gente leva, a gente consegue, com o estudante, tanta coisa que, até se surpreende. Eu trabalhei há algum tempo na escola, numa escola aqui de Cachoeira, durante o dia, e eu era responsável pela... Olha só, eu era responsável, com acordo entre nós, pela limpeza do pátio da escola. Fora da carga horária, tudo, coisa e tal. E daí, eu pensei assim, a primeira vez, como é que eu vou chamar os alunos para me ajudar a limpar pátio? Aí eu disse, aí eu chamei, aí eu entrei na primeira turma, eu disse, olha, pessoal, vamos fazer... A situação é essa, a escola recebe tanto de verba, disso, 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 ela gasta tanto com limpeza do pátio, e tanto com a parte da merenda, dessa outra parte da merenda. Então, uma aprendizagem diversificada, trabalho colaborativo, isso mesmo, é isso mesmo, colaborativo e interdisciplinar. Tu tem que ter os outros professores juntos, senão, não adianta, um sozinho não faz. Só para quem for acompanhar o nosso podcast depois, que tem pessoas que só escutam, a Viviane Ribas aí já foi diretora, hoje é professora de sala de aula, e ela está dizendo isso, que a sala que proporciona uma aprendizagem criativa, diversificada, trabalho colaborativo e interdisciplinar. É o que o Marui estava comentando ali, né? Então, eu fazia um acordo com os alunos, eu disse para eles, olha pessoal, o que a gente não gastar para a limpeza do pátio, a gente vai poder melhorar alguma coisa na merenda de vocês. Fora disso aí, dentro da autonomia, tem uma parte que é direcionada para a merenda, e tem outra que é para gastos da escola. E era R$ 1.800 a cada dois meses. Aí a diretora fez a proposta para mim, Marui, se tu levar isso aí adiante, eu compro a máquina para ti. Um mês eu compro a máquina. Quanto tempo será que dá que a gente tire a diferença do custo? Eu disse, olha, a gente tem que testar. No primeiro mês, foram oito, nove alunos, aí se comprou a máquina, comprou a enxada, comprou o pá, conseguimos doação de algumas lojas, de outras coisas, carrinho de mão, coisa e tal. E daí a gente fez. Ou seja, assim como a Sala Maker. É um acordo, tem que fazer um acordo. Não é de cima para baixo, é as conversas diretas com eles. E assim, olha, é o preto no branco, não tem esconder o jogo. É bem direto, ser bem claro. Pessoal, para nós trabalharmos, eu tenho essa ideia, que ideias vocês têm? É o protagonismo juvenil. Esse é o detalhe. A gente procura sempre pelo protagonismo deles. não é a gente largar direto de cima para baixo. Lá, quando eu tinha, na sétima série, tinha técnicas domésticas, a professora dizia, agora vocês vão pregar um botão. E largava a linha, agulha, um do lado do outro, e largava lá. Te vira. Ou seja, tu fez errado, tem que entender por que que deu errado. Vai ter que entender por que que deu errado. tu pregou o botão, quando foi puxar, ele desmanchou todo? Isso é a sala maker. É, o problema é o entender que pregar o botão e pega um prego e prega o botão. Pega aquele martelo que está atrás de ti ali e prega, né? É isso. Mas, ô Maruí, vamos, para a gente dar tempo de falar em tudo, né? O próximo tópico aí é a sala maker caseira, que é o tópico do Rodrigo. Aí vai dar para te falar um pouco e até mostrar para a gente. Aí tu faz aquele, teu 360 graus aí, para mostrar aí tudo que tu tem de material aí nessa tua sala maker. Rodrigão. Muito bem, Vegas. A minha pergunta é a seguinte. Bom, já foi colocado até agora na live sobre algumas coisas que eu gostaria de ressaltar, porque eu vejo que são importantes nesse processo, né? A questão da interdisciplinaridade na construção do conhecimento pelos estudantes através da sala maker e a busca do protagonismo, ou seja, o próprio estudante vai ser o protagonista da construção do seu conhecimento através das atividades que vão ser desenvolvidas no espaço maker ou na sala maker, né? Que eu vejo esses dois pontos como muito importantes, como fundamentais até quando a gente fala sobre esse assunto, né? E é um assunto que eu ainda conheço pouco, eu estou... Essa live também está sendo uma oportunidade de eu expandir um pouco mais o meu conhecimento a respeito. E eu só também queria ressaltar uma coisa. ao contrário do Maruí, eu não arrumei o cabelo antes da live, tá? Tá bom. Tu deixa pra... As deixa aí pra mim, né? Depois eu coloco a peruca aquela na edição aí. Né, meu? Né, Felipe? Mas, assim, ó... A pergunta que eu gostaria de te fazer, Maruí, é a seguinte, o que que te motivou a construir um espaço ou sala maker dentro de casa? Quais foram as tuas motivações? Como é que tu fez isso? E que resultados, assim, tu alcançaste a partir dessa empreitada? Assim, ó... Essa é uma ótima pergunta, Rodrigo, porque todo mundo acha, assim, ó... Pra que isso? Cada máquina, cada peça que eu comprei aqui tem o meu trabalho e tem uma intenção. Quatro anos atrás, quando a Magda me... Essa sala aqui tem dez anos. Fez dez anos essa sala aqui. Aqui em casa. Isso aqui é um galpãozinho que eu tenho no fundo do meu pátio. e então eu faço minhas coisas aqui. Já fiz armário, faço essas coisas aqui também, ó... Isso aqui fui eu que fiz, um suporte pra cuia. Por que que eu fiz um suporte pra cuia, assim? Porque o suporte que a gente compra sempre suja de erva, bolora, estraga, é madeira, é couro, assim, não tem perigo. De pé ou não tem perigo. São ideias que a gente usa da nossa sala maker. O que que é uma sala maker? Serve como arma também, né? Ah, bom, nem se fala, né? Uma sala maker é o espaço onde tu realiza tuas ideias dentro de casa, dentro do teu ambiente, dentro da tua escola, dentro de casa. Pode ser que, vamos supor assim, ó, quem olhasse aqui atrás de mim, do lado de cá, ali, aquela trena ali em cima, aquela régua do lado, nem vai saber pra que eu usar aquela régua. Mas ela pode querer uma régua diferente, um tipo diferente de régua. Ah, eu precisava ter uma régua T. Então tá. Preciso de tal coisa, preciso disso daqui ou daquele outro. Isso aí é o espaço maker. É o espaço que a gente faz as coisas acontecerem. Se tiver oportunidade, vou mostrar duas ou três trafugâncias que eu fiz aqui pra vocês depois. Mas assim, ó, o que me levou é que eu sempre gostei de coisas que chamasse, que eu pudesse fazer eu mesmo. Por exemplo, se eu tenho que apertar um parafuso dentro de casa, se eu chamar uma pessoa pra apertar o parafuso, ela vai apertar. Muito bem, eu paguei pra ela, pois tal. Daqui a dois meses, se eu precisar chamar de novo, eu vou ter que estar pagando de novo. Então eu penso que se eu tiver que apertar aquele parafuso, eu tenho que ter a chave que aperta. Aí quando ele for chave, eu aperto de novo outra vez. Eu vou ter feito isso. Sim. E eu vou estar cuidando daquele parafuso. Olha ali, frouxou. Então, é isso que eu penso com relação a uma sala maker. Ô, Marui, antes de tu concluir aí, mas eu queria que tu fizesse depois dos 360 graus, eu ia te perguntar e acabei te interrompendo e acabei esquecendo, né? Mas assim, esses materiais aí, muita coisa, é tu mesmo que faz, né? Muita coisa, fui eu mesmo que fiz. E tu chega a falar para os alunos, chegou já a mostrar para os alunos, assim, lá na minha casa eu tenho uma sala maker e se tu fez isso, o que eles acharam, né? Olha, eu tenho uns alunos, inclusive essa semana foi na terça-feira à noite, eu estava trabalhando com uma turma, eu trabalho com física e matemática no ensino médio, na EJA. Aí eu estava trabalhando com os alunos sobre ângulos, totalidade nove, não, é a totalidade nove, ângulos, seno, cosseno, tangente, aquela parte dos triângulos ali da matemática. E daí os alunos para mim, ah, professor, mas onde é que eu vou usar isso? A velha pergunta. É. Aí eu digo para eles assim, tu sabe o que que tu vai comer hoje de noite quando chegar em casa? Tu sabe o que vai acontecer quando chegar em casa? Não, eu não sei. Daí eu, se tu não sabe o que vai acontecer, como é que tu vai saber, como é que eu posso te responder aonde tu vai usar isso? Mas eu posso te mostrar através de um projeto que eu fiz, que eu estou fazendo. Que era de um armário que um lado tem 30 centímetros, o outro lado tem 40 e tem uma hipotenusa de 46 centímetros. eu tenho que usar ângulos para ter assim. Ô, Maruí, só para não perder a piada aí, eu vi no meme o aluno perguntando, né, onde é que eu vou usar isso? E o professor, assim, a prova, na prova, a prova faz parte da tua vida, tu vai usar na prova. Então, eu peguei e mostrei para eles. Aí eu mostrei, fiz o desenho no quadro, aí eles, ah, professor, mas é assim. Daí eu peguei no notebook, eu tinha as fotos do projeto no notebook, mostrei para ele, olha, é esse projeto aqui. Mostrei o desenho do projeto, mostrei os ângulos e as medidas que eu tinha feito. Porque antes de eu fazer, eu tenho que projetar. Eu sou assim, eu tenho... Então, é isso e a sala maker. É tu, não só tu fazer, mas tu projetar também. Por isso que a gente sempre pensa numa sala maker, um espaço que tu tenha vários itens. Quais são os meus itens aqui? Eu sei que alguns de vocês devem estar curiosos para ver os meus itens aqui, né? Da sala maker. 360 graus. 360, vamos lá. Então, assim, vamos começar. Lá na ponta de lá, eu tenho duas furadeiras, tem uma parafusadeira e uma furadeira ali, tem o aparelho de solda lá em cima, tem a furadeira de bancada, aquilo ali é um disco de chapão, viu? Um disco de chapão e lá tem o suporte do chapão que eu mesmo fiz. Porque o chapão normalmente, o fogareiro sempre vem com 20 centímetros, né? Então, tu tem que fazer os pezinhos dele. Furadeira de bancada, aqui são algumas ferramentas, ó. Algumas das minhas ferramentas. Olha a cara de inveja do Felipe ali, né? Olha só, Felipe. O que que tu acha? Olha aquele kitzinho de chave de fenda ali, Felipe. Aham. São poucas chaves que tem ali, tá? Só 14. Tá? Daí depois tem, aqui desse lado, ali tem os cabos. Olha aquela extensãozinha lá, Felipe. O que que tu achou? Inclusive tem um ventilador também ali. Sim, né? Que aqui, como eu tenho só Brasilite, é meio quente. aquele, aquela extensão ali tem quatro tomadas do modelo novo e duas do modelo antigo, exatamente pra não ter problema. Aquelas tomadas que estão aparecendo ali fazem parte de uma extensão, é isso? Eu sei. Essa ali é uma extensão que eu fiz. Ah, tá. Aí depois aqui, ó, a pistola de pintura, aqui são as outras ferramentas, outro armário de ferramentas. Computador. Computador, né? Que também faz parte de sala maker, principalmente, né? Que a gente pesquisa. Essas duas peças que tu tem ali, aquele sargento e aquela plana eram do meu pai. E aqui vem indo, ó. Vamos lá. Não acabou ainda. Depois vem pro outro lado aqui. Aqui a serra circular e aqui são os armários. Esses armários aqui fui eu que fiz todos esses armários ali, ó. inclusive lá naquela parte de lá, ó. Ó. Então, essa é a minha sala maker. Esse é o meu espaço, digamos assim, que eu brinco. Sim. Brinco de quê? Brinco de fazer vários itens. Aí tem várias coisas que eu fiz, que inclusive o Viegas tá curioso pra ver algumas dessas coisinhas, né? Professor Pardal. Felipe, o saldo chamado Professor Pardal pelas gurias ali, né? Pelas meninas dos NTS. Por exemplo, aqui tem uma folicorte que eu fiz, que ela funciona com a... Não vai cortar os dedos ao vivo aí, né? Ah, vai cortar os dedos ao vivo. que ela funciona. Eu fiz ela com o eixo de bicicleta. Aí, ó. É muita modéstia, né, Lenny? Eu fiz ela com... Peguei um eixo de bicicleta e uma esmilhadeira. Então, pra fazer. Porque como o meu espaço aqui é pequeno e uma policorte é uma máquina muito grande, não teria como eu ter aqui uma policorte, tem tranquilamente 70 por 80 de comprimento e 90 de altura. Tá, mas, Maruí, esse tipo de coisa não pode ter numa sala de uma escola ou pode? Depende. Depende a escola porque, assim, ó. Tu pode ter coisas que tu auxilia os alunos às vezes em fazer. Outra coisa meio... Porque a gente sabe, assim, Maruí, só pra complementar, a gente sabe que, por exemplo, se tu vai fazer uma escola técnica, a escola técnica lá do Parobé, que tem edificações, a gente sabe que se coloca os alunos com a mão na massa a fazer esse tipo de coisa, só que ele tá ciente que ele tá num curso técnico e vai ter que manusear esse tipo de material, mas, talvez, no ensino médio, no ensino fundamental, aí tenha que ter um pouco mais de... Seja um pouco mais restrito isso, né? Tu tem as políticas, por exemplo, assim, ó. Essa máquina aqui, ó. Essa máquina aqui é uma CNC. É uma máquina que é controlada por computador pra tu fazer peças. Tu faz o desenho dela, vetoriza, transforma ela em coordenadas, X, Y e Z e daí tu utiliza elas. Na sala de aula, tu pode ter que o professor faça isso aí ou tu tem alguma pessoa na escola. Tem uma escola, por exemplo, aqui da nossa coordenadoria que tinha um pai, amigo da escola, era serralheiro e ele auxiliava pra fazer isso aí. Ah, preciso fazer tal corte. Ele ia lá e fazia. Preciso fazer tal coisa. Então, o aluno, claro, ensino médio regular, isso aí não começa, isso aí não. Ele não vai poder usar. Só vai utilizar se tu tiver muita consciência, mas mesmo assim é muito arriscado. Então, assim, ó. São ideias. essa aqui que eu fiz, fiz pra mim em casa. Entendeu? Uma esmerilhadeira. Esmerilhadeira na escola não pode ter uma serra circular. Eu até queria ter uma serra circular numa escola, só que não dá, gente, não pode ter em vista desse problema de imaturidade dos nossos alunos. E é isso que eu vejo. Falta esta maturidade nos alunos hoje em dia. Sim, eu tava... Até os professores. Eu tava com quase 50 anos e a minha esposa achava que eu não tinha maturidade pra ter uma serra circular, né? Até que o ano passado eu consegui comprar a minha. Uau! Aí é complicado. É, ela achava que eu ia cortar os dedos. Assim? A serra? Aham. Ah, pois é. Eu sei dessa história. Eu sei dessa história. mas eu tinha 17 anos quando eu cortei o dedo. E assim, ó, eu cortei por causa de... por causa de um avião. Cara, como é que tu corta o dedo por causa de um avião, né? É porque quando nós éramos adolescentes a gente tinha o sonho de pilotar avião. E nós éramos quatro, cinco em casa geralmente, né? Então, piar só guri a pronta alguma, né? Então, numa goiabeira eu preguei. A gente pregava os controles nas árvores, sabe? Pra poder girar. Aqui é tal coisa, aqui é tal coisa. O avião era todo cheio de tampinhas. E nisso, a árvore foi a casca, tapou o prego e eu fui cortar. A gente foi tirar a goiabeira e eu fui cortar. Quando eu tava cortando, a lenha trancou e não ia mais. Aí eu forcei quando ele acabou de cortar a coisa, eu fiz esse movimento aqui com a mão que pegou na serra circular. Mas era a serra circular daquelas, de fora mesmo. Por exemplo, não tinha esse monte de proteção. Hoje elas têm toda uma proteção. Hoje a serra circular é muito segura, né? Olha ali a proteção em cima dela. Aquela proteção de plástico ali em cima dela. Ali, ó. Aquela proteção ali não deixa pegar na lâmina. Ela protege. Ela só vai levantar quando a madeira passar. naquele tempo não tinha. Naquele tempo não era assim, né? Então, mas... Eu e o irmão falando, a mãe está escutando. Mas história para ela saber da época. Eu não sabia o que foi. Sabe muito bem o que foi na época, né? Sim. Então, assim, ó. Sala maker, pessoal, é o que a gente realiza. Se eu quiser direcionar uma sala maker para educação artística, é uma sala maker. Se eu quiser direcionar para artes, técnicas domésticas, eu posso ter todas as técnicas dentro da mesma sala. Todas elas. Eu posso começar uma sala maker só ter um espaço, uma mesa e dois tubos de tinta. É assim que eu começo. mas eu tenho que começar. Eu não preciso ter tudo feito no início. Não preciso ter essa parafernália toda que é aqui atrás. E pode ser coisas menos perigosas, né? Que dê para... Mais seguras, né? Eu posso colocar um tesouro sem conta. Eu vejo assim, ó. Uma sala maker é onde eu quero desenhar, onde eu quero fazer, onde eu quero colocar minhas ideias para fora. Agora, hoje, uma coisa muito importante ter na sala maker... Claro que não é obrigatório ter, né? Mas é a impressora 3D, né? Que tem dado, assim, uma amplitude maior, né? Acho que o Felipe recebeu na escola dele já, né? A impressora 3D, né? Que aí dá para fazer uma série, inclusive, de materiais, né? Com ela, né? Mas, assim, ó. Uma impressora 3D, inclusive, que faz gabaritos. Tipo desses aqui, ó. Faz gabaritos, tipo disso aqui nela. que tu usa, por exemplo, na marcenaria. Isso aí tu faz na impressora 3D. Coisa que, se tu fosse comprar esses gabaritos, tu paga em torno de 20, 25 dólares um gabarito assim. Né? E daí tu faz, tu desenha e tu faz. Só que daí é um nível, digamos assim, um pouquinho mais avançado da impressora 3D, né? Não é que o problema da impressora 3D, eu vejo assim, ó. Não é a gente largar a impressora 3D lá. É quem consegue ou sabe usar ela. Esse é o detalhe. A maioria dos nossos alunos, assim, eu vejo a Sala Maker. Não é a ferramenta que eu tenho. é qual a ferramenta eu sei usar. Essa é a ideia da Sala Maker. Qual a ferramenta que eu tenho condições e conhecimento para poder usar. Não adianta eu comprar, vamos criar uma coisa assim, não adianta eu comprar uma impressora laser se eu não souber manusear com ela ou se eu não tiver alguém na minha escola que eu possa direcionar para aquela sala lá que saiba usar. senão vai ter só uma caixa no canto. Marui, para a gente conseguir atingir nossos objetivos aí, né? Estou a ficar um pouquinho em cada tópico. Tu está participando agora das escolas criativas, né? E já participou no passado também? Também no ano passado. Também no ano passado. E assim, está dentro do mesmo contexto também da Sala Maker, né? Porque pode ser trabalhado dentro da Sala Maker, né? Então eu queria que tu comentasse um pouco para o pessoal que talvez não conheça aí nesse projeto das escolas criativas. Acho que de repente é um bom momento aí da gente divulgar, né? E falar um pouco sobre isso. Como é que está sendo essa experiência para ti nas escolas? Como é que está funcionando as escolas criativas? Assim, as escolas criativas, o ano passado nós tínhamos 10 escolas criativas na rede estatal. Esse ano teremos mais 30. Também, Suzyane, concordo plenamente. Materiais recicláveis também podem ser muito úteis. Principalmente assim, o que é uma escola criativa? Uma escola criativa é aquela escola que consegue mobilizar a escola dentro de um contexto, mas sem fugir do conteúdo. Isso é escola criativa para mim. Ela consegue trabalhar um tema mobilizando uma sociedade, não só os alunos, mas também a família dos alunos. Porque ele tem que ser um grupo. Não é... Ah, eu vou trabalhar com o primeiro ano, sei lá, uma horta na escola. Isso aí não é escola criativa. A escola criativa, tu pode ter a horta, mas é tu trazer a comunidade para dentro da escola para trabalhar junto contigo. É tu trabalhar com os outros professores não interdisciplinaridade e sim multidisciplinaridade. De todas as formas, não só um com o outro, não só trocando ideias assim, mas pensar no ambiente da tua escola, como ele vai ser atingido por aquela ideia. Qual é o impacto que aquilo ali tem na minha escola? Não precisa ser uma atividade de roupa, não precisa ser uma coisa assim que revolucione a tecnologia, mas ele tem que revolucionar a educação dos alunos. Eles têm que estar dentro da escola e com a escola. E a família também tem que estar dentro da escola. É essa mobilização que eu vejo. Isso é uma escola criativa. É uma escola que puxa todo mundo para trabalhar junto. é uma escola que faz todo mundo pegar junto. Seria mais ou menos isso. Está bem conceituado. Vou passar para o Felipe a parte do NTE. Eu queria saber mais do Maruí em relação à experiência dele no NTE, mas especialmente sobre esse início de ano letivo, agora de 2022, porque a gente vem de o contexto de pandemia agora se readaptando. E o que eu tenho notado é que tanto nas escolas quanto seja na Seduc ou nos NTEs, há outras demandas que são muito importantes e tiveram que ser priorizadas em detrimento de outras. Por exemplo, eu sei que o NTE tem que estar gerenciando os Chromebooks que estão chegando. Aí tem que estar perguntando para as escolas quem já recebeu o Chromebook. Tem professores novos que ainda não receberam. Ao mesmo tempo, tem toda a função do e-mail arroba educar. tem aluno que já tem, tem que reinicializar a senha, é troca de nome. Então, além de todo o trabalho dele dentro do NTE, eu queria saber como é que está sendo esse início de ano de 2022, porque eu acredito que dentro do NTE se tem aquela ânsia como a gente tem nas escolas. Bah, chegou impressoras 3D na escola, agora os alunos têm Chromebook para utilizar. Só que ao mesmo tempo a gente fica trancado naquelas outras demandas mais prioritárias, que é o e-mail arroba educar, é a logística dos Chromebooks. Então, eu queria saber para ele como é que tem sido essa experiência nesses dois primeiros meses do ano letivo dentro do NTE com essas novidades todas que vêm chegando para as escolas. Ótimo. Eu entrei no NTE em 2017 pelo convite do professor Nilson Machado para trabalhar principalmente com a ideia de robótica na escola. Ele é do mesmo do NTE ou é de outro lugar? Ele é do NTE, meu. Ah, tá. Ele é do NTE, meu. E daí, assim, como ele está entre dois lá e precisava de mais uma pessoa lá que eles não estavam dando conta na época para isso aí. Então, comecei a trabalhar no NTE. O que é que eu vou te dizer sobre 2022? 2022 está sendo um ano que cada dia é um dia. Não tem como a gente se programar. Amanhã eu vou fazer tal coisa. É muito difícil conseguir fazer isso porque as demandas são muitas. Os Chromebooks, esse levantamento dos Chromebooks, professor que está provisionado, professor que não está, professor que tem, professor que não tem. É muita coisa. Realmente é. Nós somos, aqui no NTE de Cachoeira, nós somos apenas dois trabalhando. Então, assim, ó. Quantas escolas vocês têm que atender? Nós temos 45 escolas. 45 escolas. É, 45 escolas. São 1.100 professores. É uma CRE razoavelmente pequena com relação à maioria das outras. Então, só que nós temos aqui também um programa chamado Educação Gaúcha Conectada, que eu já tinha falado para vocês, que é financiado pelo BNDES, que foi um sorteio que ocorreu em 2018, que foi sorteado, é uma, são duas cidades de cada região do Brasil que recebem essas verbas, e do Rio, e daí foi sorteado o Rio Grande do Sul, entre os estados, e foi sorteado Cachoeira do Sul e Santa Maria, cidades que fariam parte desse programa de Educação Gaúcha Conectada. Então, além das demandas dos Chromebooks, além da demanda do Educar, além da demanda agora do Educarcão, que tem tudo isso aí, além das demandas nossas da CRE, a gente ainda tem o programa Educação Gaúcha Conectada, que é um programa que foi injetado inicialmente de 2 milhões e 700 mil reais nas cidades de Cachoeira e Santa Maria, para trabalhar a redução dos índices de evasão escolar, reprovação, dificuldade de aprendizagem, e trabalhar os, de forma geral, esses aí. E daí nós tínhamos também que ter a parte de infraestrutura, que foram essas 72 escolas que nós compramos material para as salas maker, todas as escolas receberam um quantitativo razoavelmente pequeno, por isso assim, é um quantitativo pequeno, é uma furadeira, é uma serra tico-tico, é uma lixadeira, é martelo, kit de chaves de fenda, multímetro, alicate de crimpar, ferro de solda, essas coisas básicas que eu que tive que catalogar eles lá na Seduc, junto com o pessoal de lá, junto com a Fernanda, graças ao convite da Magda, que daí na época disse, não, é tu vai catalogar eles, então, beleza, porque a Seduc sempre tinha... E dá trabalho, e dá trabalho, isso aí. E a Seduc sempre tinha ferramentas da linha profissional, então, inclusive, uma das brigas minhas foi para comprar furadeira, olha só, comprar furadeira, porque eles tinham uma furadeira de mais de 500 reais, e eu queria que comprasse uma furadeira de 150 reais, porque nós não tínhamos 500 reais para comprar. Aí a pessoa do determinado setor de compras me disse assim, tá, mas por que que tu não quer essa de 500 reais? Aí eu disse para ela, pensa numa ideia assim, ó, eu tenho seis tijolos para carregar, tu tá me oferecendo um caminhão, mas eu posso usar meu carrinho de mão, para que que eu vou usar o teu caminhão para carregar elas? Porque eles tinham até ali só equipamentos profissionais, que é para as escolas técnicas, eles não tinham equipamento doméstico. Então foi isso aí. Então nós temos hoje, aí tu imagina Filipe, é, Educar, Chromebooks, Aprimora, que é o nosso aqui para alfabetização, Elefante Letrado, tudo isso aí trabalhando junto com o resto da coordenadoria para poder trabalhar, para poder Fora as formações, né, Maruí. Fora as formações que a gente tem que dar ainda. As várias formações, inclusive até formações, quando está trocando sistemas, tu tem que dar formação até dentro da CRE, para o pessoal por estar trocando sistemas. Então, assim, cada dia é um desafio diferente. A gente, mas a gente vai indo. Cada dia, um dia. E aí, e às vezes aparecem demandas inesperadas, assim, né, como agora não existe mais o Expresso, até foi uma boa não ter mais o Expresso, porque eu achava particularmente difícil de utilizar o E-mail, né, mas é, né, as escolas, mesmo avisando antes, que tinha que fazer backup dos E-mails e tudo, eu sei que teve muita coisa importante que algumas escolas perderam, né, então é mais uma dificuldade, vocês continuam para o Expresso, mas as escolas não, né, então essa semana eu vi que deu uma correria, assim, que a galera, bah, perdi o E-mail tal que chegou, vocês têm, né, daí a galera lá recuperando E-mail, mandando E-mail de novo, tinha vários E-mails ali que eu tinha feito backup, que eu tive que reencaminhar para algumas escolas de semana também, para ajudar, então são aquelas demandas inesperadas que aparecem também no meio do percurso, né. Bom, o próximo tópico aí, o item 6, Marui e a DTI da Seduc, eu vou passar então para o Rodrigo. Com prazer, Vegas, então, Marui, a minha pergunta é a seguinte, considerando essa conjuntura que você falou agora, o fato de cada dia ser um dia, né, e também as demandas inesperadas que o próprio Felipe colocou, que tem sido parte da nossa realidade, de fato, como gestores, como educadores, a gente gostaria de saber de ti como é que tem sido a tua relação com o Departamento de Tecnologia da Informação da Secretaria Estadual de Educação do Estado. E eu complemento, Marui, vou complementar, porque eu me lembrei, esses dias nós tivemos uma formação lá com a Rebac, né, e tu tava lá, e tu até fez uma brincadeira, né, no início, tu deve lembrar, né, o que tu falou, e aí, então, eu queria, justamente, complementando isso que o Rodrigo tá falando, né, que tu comentou, do dia, que tu é o mais, como é que é? Mais chato. É isso, isso aí. Então, assim, eu queria que tu falasse, por que que tu acha? Tu mesmo acha isso. Eu acho assim, ó, porque eu não consigo, eu não consigo ficar sem respostas e deixar as pessoas sem respostas. Eu não consigo. Eu tenho que, e assim, ó, muitas vezes, alguém diz assim, não, isso aí é responsabilidade do fulano, do ciclano, mas se caiu pra mim, eu tenho que achar a resposta. Não dá pra deixar no meio do caminho, não dá pra deixar no vácuo, entendeu? Por isso, eu sou muito chato. Eu pego, ligo com uma pessoa, ligo pra outra, ligo pra outra, ligo pra outra, e assim vai. Assim foi das ferramentas. Pra catalogar a ferramenta, pessoal, eu tive que ser muito chato. Eu sei. Porque assim, ó, a primeira vez, quando nós catalogamos, nós catalogamos 64 itens. Um foi aprovado pela Selic. 63 reprovados. Tá? A primeira vez. Até que chegou o dia que é conversando com as chefias lá da Seduc. Não, porque a gente tem que resolver, tem que resolver. Então, para lá. Peguei, consegui um horário com a pessoa que tinha reprovado todos os itens. Fui lá na Selic, sentei do lado da pessoa. Tá. Ela disse assim, eu reprovei por esse, 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 esse motivo. Então, tá. Se eu corrigir isso aí, tá aprovado? Tá. Beleza. Em três dias, corrigi todos os itens. Mesmo assim, depois, ela ainda reprovou dez. Certo? E foi reprovado. Eu disse, tá, mas tu me disse que era isso, 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 isso. Eu disse, não, mas tu fez isso, 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 ainda faltou tal coisa. Então, tá. Então, por isso que eu sou chato. Eu não consigo ficar no meio do caminho. Tem que chegar no final e tem que chegar na resposta. E, às vezes, eu sou chato com a DTI, sou, ligo duas, três, quatro vezes, os guris da TI sabem disso aí, a Magda também sabe, a Mara também, não tem meio do caminho. Sim. É, é que tem uma realidade lá, né, que a gente nunca, a gente não enxerga, eu não sei como é que está a tua situação aí e tu não enxerga, de repente, lá dentro, né, o que está acontecendo. E, assim como tu está fazendo uma pergunta, tem mais dez pessoas ao mesmo tempo lá, pessoas perguntando outras coisas, né, e cada um lá dentro está correndo para um lado para tentar buscar a resposta, né, para aquela questão que o colega fez, né, mas faz parte, né, faz parte. Então, eu faço tanta pergunta, tanta pergunta, tanta pergunta para eles que eu me considero chato. Eu sou chato nesse sentido, porque o pessoal diz assim, ih, já vem Marui de novo. Tem gente, no mínimo, que já pensa até isso, né, eu sei disso. Porque a gente tem que chegar na resposta. Marui, agora é para te zoar um pouco até, né, tu te considera o professor Pardal, então? Eu acho que todos nós somos, Basta só a gente expressar. Se tu pensar, aquela chave defenda, não dá para apertar aquilo ali, eu tenho que, daí a outra lá, eu tenho que fazer um ajustezinho na ponta da chave, tu já está criando uma chave nova. Sim. Todos nós somos professor Pardal. A verdade é que todo mundo um dia tem que se virar com alguma coisa, né, por mais que tu não seja, de repente, muito criativo, mas um dia, um dia ou outro, tu vai estar, acaba tendo que se virar. Eu até ia te comentar que quando eu era criança, né, eu sempre gostei muito de gibi e um dos meus personagens favoritos era o professor Pardal, justamente por essa criatividade dele, né, essa coisa do impossível, né, de resolver soluções, né, que a gente acha que talvez não dê, né, e no fim é possível, sempre há uma possibilidade, né, então, assim, eu acho que, né, com certeza é um mérito teu, aí, tu ter essa tua criatividade, não só a criatividade, a habilidade, né, pra fazer as coisas, e até tu contou o teu histórico aí, por que que tu sabe fazer, né, pela tua formação familiar, depois pela tua formação técnica, né, então, assim, claro que ter esse nível que tu tem aí de saber fazer, é porque tu passou por um processo que nem todo mundo passou, então, né, nem todo mundo vai chegar nesse nível, mas sempre alguma coisa é possível, né, até pros alunos aprenderem, né, em sala de aula, dentro da escola, né. É, eu digo assim, ó, sempre o nosso hobby pode se tornar, muitas vezes, não a nossa profissão principal, mas pode ajudar na nossa profissão. Sim. Quando foi pra comprar material da Salas Maker, um colega disse assim pra mim, tá, então vamos comprar caixas, vamos comprar as caixas, daí eu perguntei, pra que as caixas? Pra guardar. Eu disse, não, não pode ser guardado. Como assim? Não, tu tem que ter numa parede, porque todo mundo tem que enxergar o que tá ali pra ser usado. Quando a gente tem conceito de caixa, fica tudo encaixotado. Sim. E as ideias também. Fica tudo encaixado. de pardal, de professor pardal, exatamente essa. Se a gente pensa dentro da caixa, de cara, tu já diz não. E depois, tu nem pensa mais. Sim. Tu sabe que quando eu comprei, quando eu fui autorizado, né, a comprar a serra de disco pra mim, né, eu fiz a coisa mais inútil, de acordo com o meu filho, na minha vida, que foi um trono viki. O Felipe já deve ter visto nas fotos ali, né, eu tinha umas madeiras em casa e disse, bom, vou brincar com essa serra, né, fiz um trono viki, né, então agora eu não tenho onde colocar ele, né, porque é um troço enorme, cada vez que eu vou trocar de lugar é um peso desgraçado, né, mas eu fiz, eu fiz, né, mas é isso, né. Eu sempre penso assim, ó, o que tu fez é mérito teu, ninguém vai te tirar. É um aprendizado, né, tu tá aprendendo quando tu tá construindo, né. Se tu fez errado, se tu fez torto, se tu fez fora de eixo, se tu fez assim, fez assado, não interessa. Aquilo ali, tu pode dizer, aquilo ali, eu deixei pra posteridade. Sim. É mais ou menos assim que funciona. Então, nós temos que ver isso aí na escola também. O que nós vamos trabalhar com os nossos alunos, muitas vezes não é o que, mas como nós vamos trabalhar com eles. A semana passada, por exemplo, tava se preparando pra chover e eu peguei uma turma, coitados, tinham três aulas comigo. Três aulas comigo. Muita criatividade. Eu peguei uma turma da totalidade de nove, que vale a terceiro ano, chamei todos os alunos pra rua. Aí a vice-diretora Maruimai, vai chover? Deu exatamente isso que eu quero. Levei eles... Ou construí um guarda-chuva? Não! Vamos olhar pro céu. Eu levei eles pra rua, pro meio de um campo de futebol, levei eles pra lá. Professor, vai cair um raio em nós. O pessoal, calma. Primeiro, está relampejando. Segundo, eu sou professor de física. Segundo, só vai cair um raio em nós, por exemplo, se ficar todo mundo amontoado aqui, ou ficar todo mundo embaixo de uma árvore, ou ficar todo mundo grudado na goleira. Se a gente ficar espalhado, não vai cair em nós, raio nenhum. E outra coisa, o raio não cai, na maioria das vezes. Aqui ele não cai. Ele só... Pode sair do chão, né? Pois é, ele só subiria. Então, daí eles começaram a olhar aquilo ali. Daí uma diz... Ah, professor, eu tenho medo de relâmpago. Aí eu falei, olha, o que é o relâmpago? Prestem bem atenção. Aí ela não queria olhar pra cima. Daí eu não, tudo bem, eu respeito a tua ideia. E daí, eles começaram a ver como era o deslocamento das nuvens. Por que que não ia chover aquela hora? Porque as nuvens ainda estavam concentradas, elas não tinham espalhado-se. Então, não tinha chuva pra acontecer. Tinha os relâmpagos. E daí eu expliquei, olha a sequência dos relâmpagos. O que que é o relâmpago? Aí eu já trabalhei a parte do magnetismo com eles. Sim. Deslocamento das massas de ar, tudo ali. Passou uma aula e meia ali nós no pátio, olhando pro céu, cheio de descarga elétrica, parecia todo mundo louco. Mas é o que? É a gente pensar fora da caixinha. Sim. Essa é a diferença. E tu sabe que tu tá seguro porque tu tem o conhecimento da física e que tu já tá aproveitando e passando pros alunos, né? Então, já é uma aula ali, né? Um ensinamento, né? Daí a outra me perguntou ali por que que a gente vira os espelhos? Aí eu expliquei. A minha avó colocava coberta na frente dos espelhos e tudo da casa. Ela sai correndo e é coberta em tudo. Eu expliquei pra isso. Porque o espelho, a parte de trás dele é uma tinta metálica, geralmente alumínio, que é utilizado. Então, alguns dizem que ele reflete o raio. Só que se ele tiver isolado, ele não vai refletir o raio porque ele não vai ter aterramento. Agora, se ele tiver uma parede de alvenaria, pode acontecer. por isso que muita gente vira o espelho ou coloca um cobertor para esconder ele. Então, essas são coisas assim, ó, que nós devemos passar e são coisas do cotidiano. Sim. Tá? Tu sabe, o Marui, Felipe e Rodrigo, Felipe que é diretor, né? Semana que vem nós vamos trazer aqui o diretor Diego da escola Walt Disney, né? E o Diego também é outro professor pardal. É as semanas dos professores pardais, né? Que ele também, ele, Felipe, ele mesmo conserta as coisas da escola. Ele faz, ele estava contando para mim que ele, ele vai falar aí na semana que vem, né? Mas ele estava contando para mim que ele mesmo instalou os pontos de internet na escola. Então, assim, ele até, claro que muitos vão dizer assim, ah, mas isso não é trabalho do diretor, né? Mas ele faz porque gosta, né? E como ele tem habilidade, assim como tem o Marui, ele mesmo faz muita coisa, não precisa ficar correndo atrás de ninguém para ter que instalar ali e resolver. Então, assim, na semana que vem nós temos outro, o diretor pardal daí, né? Já estou adiantando aí a live da semana que vem, mas então, eu vou passar para o Rodrigo fazer o encerramento dele aí, a parte de despedida, depois para o Filipão e depois para o nosso convidado. Rodrigão. Muito bem, Marui, muito obrigado por ter estado aqui com a gente, por explicar um pouco mais sobre como é o espaço, o sala maker, o funcionamento, contar um pouco da tua experiência de vida, sobre como é importante a gente ter em mente essas características de multidisciplinaridade, de interdisciplinaridade, de dar também ao aluno a oportunidade de ele aprender fazendo, de ele ser o protagonista do processo de construção do conhecimento, todas essas coisas que são importantes, a gente como educador precisa estar atento a isso. Então, a gente agradece por essa nossa conversa e por aprender um pouquinho mais também a esse respeito. da mesma forma, Vegas, Felipe, mais um sábado aí, gente, obrigado mesmo por essa chance de a gente fazer parte desse bate-papo. Obrigadão. Agradecendo, então, o colega aí a dividir a experiência conosco, né, e de tudo que ele colocou hoje também, eu acho que fica como aprendizado que há muitas coisas na escola que a gente pode melhorar com ideias criativas simples, assim, né. Eu me recordo em 2019, por exemplo, que a gente trocou as torneiras do banheiro masculino e elas não eram de muita qualidade e caiu a tampinha bem na ponta, assim, né. E aí, alguém achou que aquela tampinha estava ali e eu acho que botou no lixo, né, a tampinha, né. Aí, os alunos iam lá pra lavar a mão, apertavam a torneira e esguichavam na roupa dos alunos. Aí, eu falava, torneira nova, vou ter que trocar, botar uma torneira nova. Aí, teve uma festa na escola que tinha aquelas latas de espuma que os alunos jogam, espuma de festa, sabe. Aí, eu vi que a pontinha da lata ali, eu disse que a espuma mesmo dava bem direitinho na torneira, né. E encaixei ela lá. Tá desde 2019 lá, funcionando. E não precisou gastar. Não, precisou gastar com torneiras novas ali e funciona bem, né. Então, às vezes, as soluções simples, assim, entre outras coisas que a gente já fez na escola, eu falo muito pro Rodrigo aqui, que a minha melhor contribuição como diretor dessa escola é uma botoeira pra acionar o portão, pra não ter que sair na rua e acionar com controle do portão. A gente aciona de dentro da secretaria, sem ter que abrir grade, sair na rua e tal. Então, a minha maior contribuição da escola foi essa, hoje, acredito eu. Então, elas são soluções simples, às vezes, de olhar ao redor aquilo que não está funcionando bem e dar uma trabalheira que às vezes é uma coisinha simples que tu pode resolver com uma ideia simples, né. Então, obrigado aí por compartilhar a tua experiência conosco. Obrigado, pessoal, por tudo. Como é? Eu não tenho como expressar, porque, assim, é muito bom falar com vocês, discutir esse tema. Educação é sempre muito complicado a gente discutir, porque, assim, existem muitas barreiras com relação a salas maker. A Suziane diz que é minha fã. Eu também sou teu. E eu também sou teu. A Suziane é cheia de fãs, né, na educação. Então, não tenho palavras. Sala maker é assim, Rodrigo, Felipe, eu digo para vocês, que nem alguém colocou ali, a Lene colocou uma pistola, cola quente, pode ser um perigo, mas se o professor auxiliar, bota lá naquela sala, tu tem que ter uma tomada, uma luz, tu tem que ter uma tomada, uma luz, uma mesa e papel. Aí tu forma a tua sala maker. Pode ser teórica, pode ser prática, é indiferente. O segredo é a gente começar. Se a gente começar, ótimo, a partir dali, tu monta o que tu quer. Que nem eu aqui, eu comecei que o conjunto dê cinco chave de fenda. Então, eu queria, qual que seria um papo cabeça? Eu sabia que seria um papo cabeça. Então, assim, salas maker, pessoal, é qualquer espaço que a gente possa usar as nossas ideias. pode ter só um quadro na parede, pode ter só um conjunto de canetinha, a partir da hora que tu colocar aquilo ali, mas reserva um espaço para as pessoas discutirem. É um espaço de discussão, é um espaço em grupo para poder se fazer. Isso é uma sala maker. e o professor pode, deve usar isso aí, porque assim, isso aí se perdeu com a nossa internet que nós temos atualmente, os alunos se perderam nisso aí. Eles não discutem mais ideias. A sala maker era para discutir ideias. Eles só, muitos alunos só criticam, malham e tudo vazio. Não tem um comentário construtivo para as coisas. E na sala maker é o espaço dessa construção. E não precisa de grandes investimentos, né? Não, não precisa de nada. Não precisa, precisa só tu ter um espaço que as pessoas possam discutir ideias. Antigamente tinha os diretórios acadêmicos, antigamente tinha, que hoje a maioria está virada só em política. Então, assim, sempre buscar ideias e levar para a sala maker. Não precisa fabricar alguma coisa. Sala maker, sala de fazer. E esse é o conceito que a gente tem que fazer. E para complementar aí, Maruí, a ideia hoje é transformar muitos laboratórios de informática em maker, né? Sim. O pessoal que está nos acompanhando aí, né? Porque o laboratório de informática hoje ele vai ser móvel, né? Até que tem com os Chromebooks, com os carrinhos que estão vindo para as escolas, né? Então, aquele espaço que antes era, muitas vezes ficava fechado lá, tinha diretores que tinham medo, eu sei que não é o caso do Felipe, né? Mas tinha diretores que tinham medo de utilizar o laboratório de informática porque vai estragar os computadores e acabavam ficando obsoletos. Aquele espaço hoje pode ser aproveitado para as escolas que ainda não tem, né? Para fazer, montar uma sala maker, né, Maruí? É, o que a gente pede inicialmente para a sala maker? Se tu quer montar uma vinculada, sala maker, tu tem que ter computador com internet. Ponto. Por quê? Porque a partir dali tu vai discutir ideias. Essas minhas ferramentas aqui, a maioria eu pesquisei na internet, alternativas. Aí tu pesquisa, fez errado, faz de novo, fez errado, não deu certo, faz outro. Sim, sempre tem um boneco ensinando lá como é que monta, né? Mas eu tenho roles de ideias, basta a gente saber filtrar e é para isso a sala maker, para tu filtrar ideias das pessoas. Tá, eu acho que eu falei bastante já. Não, tá ótimo. Maruí, assim, eu queria agradecer a tua participação aí, é sempre, é sempre assim, uma aula, né, conversar com vocês do NTE, as gurias estão nos acompanhando aí, já tiveram aqui também, né, nos três mosqueteiros, e a gente sempre aprende bastante, né, Felipe, Rodrigo, né, e por esse motivo, né, a gente não precisa nem de muita explicação, por esse motivo é que vocês estão no NTE, né, que é para poder ajudar os colegas com esse conhecimento que vocês têm, né, preparar outros colegas, né, que tem pessoas, às vezes, que não tem essa, não tiveram oportunidade de ter essa formação que tu teve, né, Maruí, tanto familiar quanto a formação técnica, né, e aí vocês conseguem passar esse conhecimento para os colegas, então, esse trabalho que vocês fazem nos NTEs é muito importante para as escolas, né, e hoje, com a internet, isso é mais facilmente difundido, antigamente a gente não tinha muito essa proximidade, né, da escola, eu quando comecei lá em 2000, né, a gente não tinha essa proximidade com a Seduc, né, com os núcleos de tecnologia, com as CREs, né, e hoje isso tudo está mais próximo, a internet aproximou, né, então isso tudo facilita bastante, né, que vocês consigam transmitir esse conhecimento aí para os colegas professores, né, a Lene está deixando mais um recadinho aqui, vamos ver, tivemos um aluno que inventou uma mala maker, levava para a sala para construir coisas com a turma, é legal, o maker portátil aí, né, a Suziane tinha colocado ali acima, os NTEs ajudam e buscam sempre ajudar para as escolas e os professores, pessoal, sempre, qualquer coisa dos NTEs, sempre a gente está se incomodando, digo assim, ó, porque está todos os dias, bom dia, boa tarde, preciso de ajuda e tal coisa, aí a gente incomoda os colegas lá dos outros NTEs, e assim, ó, sempre a gente faz o, a ideia, sempre a gente faz a ideia de se ajudar. Além de estar dizendo que esse aluno apresentou o projeto no Festival de Steam da Seduc. Mas, então, é isso, Marui, eu queria agradecer, então, a tua participação, dizer para o pessoal, né, que nas quartas-feiras nós temos o AL Podcast, né, Felipe, não sei se tu quer até comentar mais, até tu que está mais à par da convidada de quarta. É, na última quarta nós tivemos a coordenadora da 27ª aqui, né, a Mara, que veio presencialmente na escola, inclusive, gravar, e na próxima quarta, às 8 horas, então, nós vamos ter uma assessora que trabalha no pedagógico da 27ª CRE, e que ela também é policial civil, né, e aí ela vai falar sobre medidas de segurança na escola, né, tanto aos entornos da escola, né, por incidências de assaltos, quanto dentro da escola, também, sobre consumo e venda de entorpecentes, que às vezes acontece nas escolas, então, ela vai falar sobre tudo que engloba a segurança dentro das escolas, né. E no próximo sábado, então, o diretor Diego, né, que é o outro professor pardal aí, que vai também falar sobre os projetos que ele faz lá na escola Walt Disney, né, que também, inclusive, faz parte das escolas criativas, eu tive a oportunidade de conhecer a escola, né, esses dias, e realmente o trabalho que ele faz lá é muito legal. Então, convido a todos a assistir no próximo sábado às 17 horas, o Marui quer complementar. Agora eu vou fazer minha propagandinha ainda, tá? Eu já ia dizer. Dia 28, nós temos uma live com relação às escolas criativas, a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, sobre o Scrat, o Scrat nas escolas e depois, porque depois, no meio de maio, tem a semana do Scrat. Então, dia 28, tem os trabalhos de o que é o Scrat para as escolas, como funciona, o microbit, como vai ser utilizado. E depois, no dia 12 de maio, tem a apresentação de alguns trabalhos deles, que é nas quintas-feiras, é dia 28, quinta-feira, às 19 horas, pelo canal da Ribac, que daí a gente manda para as coordenadorias os convites. Sim. Até para eu falar para o Felipe, o Maruí, as escolas de ensino médio podem participar, mesmo que não façam parte diretamente do projeto, que é voltado mais para a escola de ensino fundamental, mas a escola do Felipe, que é só de ensino médio, se ela quiser participar do Scrat, ela também pode participar. Pode participar também. Daí, assim, vai ser dia 28, pode participar, porque ele é aberto, entendeu? Essas reuniões da Ribac são em algumas quintas-feiras dos meses, então pode participar tranquilamente, pode entrar em contato com o Viegas, comigo também, qualquer dúvida, o pessoal do teu NTE, da tua região também, aí não tem problema. É a Eliane, né? Ainda mais sendo a Eliane, né? Mas está bem apoiado. Está muito bem apoiado. Então tá, obrigado a todos que nos acompanharam, aí o pessoal do NTE, também dos outros NTEs que também estavam assistindo, e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau, tchau.